E por mais que alguém só veja o defeito, mas o projeto é dele Eu digo até hoje que eu tenho medo de falar mal de crente, independente da circunstância que ele esteja Porque as vezes ele está lá embaixo, embolando na lama, no mais baixo nível Mas do dia para a noite, a roda gira e Deus coloca ele em cima de novo Como ele não quis dar ouvidos Aí o texto que a gente leu diz que Deus, depois de tanto insistir Deus disse, eu vou deixar os capitões da Síria, capturá-lo e torná-lo escravo A Bíblia diz que os assírios vieram Invadiram o Judá Capturaram o Manassas Colocaram o gancho no nariz Colocaram correntes de bronze E o arrastaram para a Babilônia como escravos O que nós diríamos Como ser humano No contexto que vivemos Não era bem feito? Nunca mais Ele voltará Bem feito, vai brincar com Deus Não é assim que a gente costuma fazer Quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente pensa Não é assim que a gente costuma Julgar Quando alguma coisa está errada na vida de um projeto de Deus Porque a gente só vê o começo, a gente não vê o fim Não é assim que a gente costuma julgar Quando uma coisa acontece errada na nossa vida E a primeira coisa que a gente tenta fazer É apagar a história que a gente fez Esse rapaz começa essa história A Bíblia diz que ele começa errado Mas era um projeto de Deus É um projeto de Deus Agora está jogado no mais baixo nível que um ser humano chega Acorrentado E com um gancho No nariz como escravo Amarrado Deposto do trono Escravizado A sequência do texto Se você ler o capítulo 33 até o versículo 11 ou 10 Você vai ver a bagaceira do seu começo Mas na sequência que nós lemos Você vai ouvir que no ápice, no baixo nível No caos, no mais baixo degrau da vida A ficha cai E na minha linguagem Em pensamento Ele diz Eu sou um projeto Tem alguma coisa errada Ele faz uma retrospectiva E diz Sou eu Aí bota a cara no chão Com anzol E com correntes Entre ganchos e correntes Na terra de Babilônia O projeto é meu Deus desce Ouve ele Arranca o gancho Arranca a corrente E diz O projeto é meu Ele não se importou com o que ia dizer Ou com o que ia achar O projeto é meu Eu faço o que eu quero É dele Olha o que a Bíblia diz Que Deus vai em Babilônia Tira Manassés das correntes Tira o gancho da venta de Manassés E para piorar Para mostrar Para nós Que é isso que nós devemos praticar Ele traz ele de volta Para Jerusalém Aí eu pergunto Quantos pastores de igreja tem aqui? Levanta a mão por favor Se tem algum pastor de igreja Você devolveria o cargo Nem de cooperador para ele? Você teria coragem De botar ele aqui de pé E dizer Irmãos O nosso irmão que estava lá Acorrentado com esse pecador E voltou Mas ele vai tomar o cargo De oficial de novo Ele vai ser obreiro Se ele passasse aí com a salva Você não colocava oferta Na mão dele Que é isso que a gente Costuma fazer Descartar facilmente As pessoas A gente costuma mais julgar Do que defender É ser humano A gente se preocupa Com o que Ah vai dizer Com o que fulano vai achar Deus não ligou A Bíblia diz Que Deus trouxe ele de volta Não se preocupou Com o que o povo ia dizer Com o que o povo ia dizer Trouxe ele e colocou no trono Você é meu projeto Colocou no trono Quem gosta ou quem não gosta Mas sou eu que vou trazer de volta E colocou no trono Diga para quem está ao seu lado A partir de hoje Pode contar comigo Pode contar comigo Aconteça o que acontecer Mesmo entre canchos e correntes Eu não vou desistir de você Olha a sequência do texto Quando Deus me deu essa mensagem Eu pedi perdão a Deus Porque eu nunca tinha olhado Da sequência Eu só dizia Que foi o pior rei De Israel Que matou Isaías Que fez desgraceira Feiticeira Mas a sequência diz Que quando ele volta Ele já volta gritando O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus Chega em Jerusalém Assume o trono Levanta os muros Arranca tudo Que não prestava Coloca tudo a Deus Provoca o povo Voltar-se a Deus Ele faz um avivamento E agora Tudo na boca dele Era o Senhor É quem manda O Senhor é Deus O Senhor é Deus Morreu Tanto glória E foi enterrado no jardim O segredo Não é o começo É o fim Como você chegou aqui Esta noite Olha para esse crente Que está do teu lado Se você pode olhar E falar Liga ao projeto de Deus Você é inesquecível O homem pode esquecer E só ver os defeitos O ser humano pode olhar E só ver as fraquezas Mas é nessa fraqueza No mais baixo nível Que este amor soberano De Deus aparece E tira da corrente E tira dos ganchos Que ninguém acreditava mais